Sandro Ivanovski falou com o advogado de defesa e olha pra você ver, reviravolta mesmo no caso, é um caso de muita repercussão, um crime de muita repercussão que aconteceu aqui em Maringá. Quer saber qual é o caso? Aí comigo, Sandro Ivanovski fala com o doutor Ragiotto. Alcicha, houve uma reviravolta nesse caso, nesse homicídio que aconteceu há quase três anos aqui em Maringá, chocou Maringá na época, até porque esse homicídio foi durante o dia. Aconteceu no dia 30 de agosto de 2016, no Jardim Alvorada, próximo inclusive a uma praça, dois homens de moto passaram e executaram um homem que estava dentro de uma fiorina branca. Ele foi atingido por vários tiros. Outras duas pessoas que estavam dentro desse carro também ficaram feridas. Na época, o Gesiel Paulino foi apontado como mandante desse crime. Ele foi ouvido, liberado em seguida, mas a prisão dele foi decretada na época. E o Gesiel aí acabou fugindo da justiça, ficou quase dois anos foragido. Agora, o que aconteceu? A justiça entendeu e determinou que o Gesiel é inocente. Não teria envolvimento algum com esse crime. A defesa do Gesiel foi feita pelo doutor Ragiotto, advogado criminalista. Doutor, como vocês chegaram até a inocência do Gesiel? Foi um processo trabalhoso, sem dúvida alguma. Era uma situação, como você já relatou, pessoa com a prisão preventiva decretada foragido. Não era nada simples. Homicídio muito trabalhoso, muito desgastante para a defesa. Mas tivemos sorte de ir ouvindo pessoas na instrução, demonstrando de modo que chegou-se a um ponto em que o magistrado, o juiz que presidia o processo, não ter elementos mínimos de indícios contra o Gesiel. E não restou outra alternativa a não ser impronunciado. O Gesiel estava foragido, ficou por dois anos foragido. Ele deveria ter sido preso. O senhor conseguiu reverter isso também? Exatamente. O que nós fizemos foi estudar bem o caso e apresentar um pedido de revogação da prisão preventiva e pugnando pela substituição desta medida cautelar por outras cautelares, que no caso seria especificamente a tornozeleira. E assim o Ministério Público, de modo sensato, e o juiz decidiu pela revogação e a implantação da tornozeleira. E daí para diante, tivemos mais tranquilidade e mais oportunidade para trabalhar. Então, Gesiel Paulino, nesse caso, ele é inocente? Está livre do problema, está... voltou. Essa sentença foi publicada na data de ontem, dia 9 de maio. Ele está livre desse problema, retomou a vida familiar naturalmente, ao trabalho normal dele e a vida tranquila. E foi... e se livrou desta acusação terrível que pesou sobre ele. Deu trabalho, mas valeu a pena. Está aí o doutor Rajioto falando. Na época, esse crime da Fiorino chamou muita atenção aqui em Maringá. A Fiorino invadiu uma praça, região do Jardim Alvorada. E aí o doutor Rajioto falando que o entendimento da justiça é que não seria, como foi acusado o homem de ser o mandante, ele não teria participação alguma e foi inocentado aí no processo e não vai responder por mais nada. Interessante. Revira a volta mesmo aí no caso. 1h34, o rapaz já é 1h34, meu Deus do céu. Deixa eu falar agora da móvel em São Carlos.